Gente comum, gente da gente, será que você conhece ele de algum lugar? Confira então as preferências culturais do porteiro Williams Vitorino. Abrir, fechar, auxiliar, esse é o trabalho do porteiro Williams Vitorino, que apaixonado pela sua profissão, está sempre de bem com a vida, contagiando todos que o encontram em sua jornada. E hoje ele nos conta suas preferências culturais. Eu como fui criado naquele tempo de Batalha nas Estrelas, gostava muito de um cineasta chamado Williams Bank Rogers. E eu curti sempre essas aventuras, Batalha nas Estrelas, filmes de Bang Bang, Aventura no Mar, como aquele O Náufrago. E é os filmes que eu gosto. Não sou muito de ir ao cinema, mas sempre no final de semana estou locando uns filmes, assisti em casa junto com a família. Bem, eu como sou evangélico, eu curto muito músicas evangélicas, músicas sacras, músicas que confortam, dá aquela calma à alma, que alegra o nosso espírito. Tem um cantor chamado Marcos Antônio, que eu admiro muito, quando ele está cantando, estou sempre assistindo desde criança, tenho muitos discos dele, hoje em dia DVD, CD. Eu como evangélico, eu gosto de ler muito a Bíblia. São 66 livros, é uma coleção de livros. São 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento. Então são os livros que... Mas fora a Bíblia, tem outros livros que eu gosto de ler também. Gosto muito de Aventura, de aquele homem, Sherlock Holmes, que era um grande detetive dos Estados Unidos. Então são livros que vale a pena a gente ler. Também gosto muito da poesia, como nordestino, da poesia, de versos, de cantorias. Eu gosto muito, como a cultura nordestina. Gosto muito daquela buchadinha, final de semana, aquele pirãozinho, na casa do sogro, na casa da mãe, sempre tem aquela comidinha. Mas o normal mesmo, acostumado, é aquele arroz, feijão, macarrão, aquela comida costumeira de cada dia. Aqui em Campina Grande é o Campinense. E lá no Rio de Janeiro é o Flamengo. Quando a gente não está trabalhando, sempre está indo à igreja, a um encontro de casais, a um culto familiar. Sempre é o nosso lazer assim. Sempre está falando de Jesus, trabalhando nas igrejas. É o meu lazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.